Então, professora Eneida, como é que a gente fala? Boa noite, machadianos e machadianas. Gente, hoje, nosso terceiro encontro apenas, nós vamos iniciar uma aventura totalmente nova. Nós vamos ler um conto na forma de um folhetim. Na época, as leitoras desse conto, porque era para uma revista feminina, tiveram que esperar um mês até o conto se concluir. Imaginem, um mês roendo as unhas para saber o que ia acontecer. Mas nós, a professora Eneida, sobretudo, e eu, somos mais camaradas. E nós vamos ler esse conto em apenas três semanas. Melhor do que um mês, não é? Então, em três semanas, a gente vai saber o que acontece. Hoje, nós vamos ler a parte 1 do conto, capítulo dos chapéus. Como sempre, a gente vai inverter. Dessa vez, a professora Eneida vai ler. E eu vou organizar o debate através de palavras-chave. A gente resolveu também não designar mais ninguém. A gente vai vendo quem vai falando mais, quem vai falando menos. Quem fala menos, a gente vai apontando para equilibrar mais ou menos a participação. Acho que eles ficam mais tranquilos, não é? É, fica mais tranquilo do que ter aquela responsabilidade, não é? Por um acaso, das três pessoas que nós designamos na primeira aula, duas faltaram, não é? Então, nós vimos que não era um sistema lá muito bom. Então, vamos lá, professora Eneida. E assim, todo mundo pode falar, né? É, todo mundo vai falar. Tá legal. Vamos lá. Capítulo dos chapéus. O Tyler, eu acho que você precisa pôr no mudo. Capítulo dos chapéus, parte 1, então. Este ousado conto, na ortografia da época, intitulado Capítulo dos Chapéus, foi publicado pela primeira vez em A Estação, Jornal Ilustrado para a Família, na forma de um breve folhetim em três partes, 15 e 31 de agosto e 15 de setembro de 1883, sendo publicado em livro no ano seguinte, na coletânea História Sem Data. A estação veio ocupar o papel de seu antecessor, o Jornal das Famílias. Ambos eram voltados ao público feminino de classe alta, de faixa etária pré- ou pós-matrimonial, mas havia diferenças. Era publicado quinzenalmente e não mensalmente. Na verdade, a estação foi a continuação da publicação francesa La Saison, que circulou no Brasil entre 1872 e 1878. Era muito luxuoso, a parte de figurinos era impressa na Alemanha, pois a estação era apenas a edição nacional de uma publicação que saía em 14 línguas e em 20 países diferentes. Deixa eu comentar uma coisa, professora Eneida, com licença. A joia. A primeira coisa é a seguinte, se fala muito de globalização, mas essa revista La Saison, que circulou durante seis anos no Brasil, era uma revista que saía em 14 línguas e em 20 países diferentes. Então, de certa maneira, era uma difusão da moda parisiense. E a revista brasileira, o que ela era? Era uma tradução da revista francesa, com os figurinos, tinha uma parte de figurinos. Então, tinha sapatos, chapéus, saias, vestidos, luvas. Muitas vezes também com anúncio das casas da Rua do Ovidor, as casas chiques da Rua do Ovidor, onde esses adereços e essas vestimentas poderiam ser compradas. Era uma revista de moda, portanto. Só que nessa revista de moda, tinha uma parte dedicada à literatura. É aí que entravam os contos do Machado e de outros escritores, como a professora Eneida vai ler. Em a estação, se encontrava a mesma combinação do seu antecessor, moda, figurinos e literatura. Mas era menos conservador que o Jornal das Famílias, propugnando a necessidade das mulheres se instruírem, não se limitando à vida doméstica. Sua tiragem chegou a alcançar 10 mil exemplares, que, sem dúvida, eram emprestados e passados de mão em mão entre amigas e vizinhas. Apenas o suplemento literário é que era totalmente feito aqui, contando com a nata dos escritores brasileiros. Machado foi um colaborador frequente durante 19 anos. Ali publicou seis poemas, 43 contos, praticamente 20% de todos os contos publicados por Machado, duas novelas, inclusive a mais importante de todas, o Alienista, e até mesmo o romance Kim Casborba, em sua primeira versão, ao longo de cinco anos, em 91 folhetinhos. É muito interessante que as mulheres nessa época, e aqui a gente está tratando das mulheres de classe alta, porque essa revista era dirigida para as mulheres de classe alta, A revista era assinada pelos maridos, mas era lida pelas mulheres. E, na verdade, nessa época, o público leitor era basicamente feminino. As mulheres de classe alta ficavam praticamente encerradas em casa. E o que elas faziam? Tocavam piano, liam, davam as ordens da casa para os serviçais arrumarem a casa, fazerem jantar, etc. E era uma revista importante para os escritores, para que os escritores pudessem publicar, porque, já que ela vendia muito, ela pagava aos escritores. O Machado era um escritor que precisava desse pagamento. Não publicava por publicar, ele publicava para receber. Agora, isso colocava, obviamente, um problema. A revista era para as mulheres e lida pelas mulheres. Mas ela era assinada pelos homens, pelos maridos e pelos pais. Pelos pais quando a moça estava prestes a se casar ainda, namorando depois dos 15 anos. E pelos maridos depois que ela se casava. Ou seja, se o escritor pisasse na bola e colocasse determinadas coisas de uma maneira muito, digamos, chocante para os maridos ou para os pais, a revista deixava de ser assinada. Agora, é interessante se a revista circulava tanto que a própria revista colocava um anúncio dizendo assim, não empreste a sua revista. Por favor, ajude a estação. Não empreste a sua revista para as suas amigas. Mas era o que se fazia. Uma comprava e as outras se reuniam para olhar os figurinos e dizer, vou comprar esse vestido aqui, vou comprar esse chapéu, etc. Então, essa revista foi uma revista importante como um lugar de publicação do Machado. Mas, como a gente vai ver no conto que nós vamos ler hoje, isso colocava certas limitações. Alguns assuntos tinham que ser tratados com mais delicadeza, porque se tratava dessa revista voltada para o público feminino, mas assinada pelos homens, que estavam ali controlando e vigiando as mulheres. Por favor, Neide. Mãe, não vai estar ali. Mãe! É neste periódico que Machado de Assis publica, em 15 de agosto de 1881, dois anos antes de Capítulo dos Chapéus, um editorial bem esclarecedor acerca de sua maneira de pensar a condição feminina. É preciso dizer que a mulher se descative de uma dependência que lhe é mortal, que não lhe deixa, muita vez, outra alternativa entre a miséria e a devassidão. Urge dar à mulher certa orientação que lhe falta. Duas são as nossas classes femininas. Uma crosta elegante, fina, superficial, dada ao gosto das sociedades artificiais e cultas. Depois, a grande massa ignorante, inerte e virtuosa, mas sem impulsos. E, em caso de desamparo, sem iniciativa nem experiência. Para arrancar as mulheres da dependência econômica, Machado convocava-as aos cursos que em breve seriam oferecidos ao público feminino, pelo Liceu de Artes e Ofício. Obrigado, Neide. Então, Machado tinha tanta moral nessa revista que ele publica um editorial. E o que ele propõe nesse editorial? A independência das mulheres. Independência que ele sabia passava pelo quê? Passava pela independência econômica. Passava por aprender uma profissão. Por isso, ele aconselha as mulheres a fazerem cursos no Liceu de Artes e Ofícios, cursos profissionalizantes, que antes só eram oferecidos aos homens. E que, nesse momento, passam a ser oferecidos também às mulheres. Em outras palavras, Machado de Assis era um feminista. Machado de Assis era a favor da independência feminina. A relação que ele tem com a mulher dele é exatamente essa. Eles discutem livremente os assuntos. Ela lia tudo o que ele escrevia, dava palpite. A famosa Carolina, que, quando morreu, deixou o Machado totalmente acabado. Então, vamos ao conto, mas ele tem uma epígrafe extremamente importante. E nós vamos nos valer do fato que a professora Eneida é formada em português e francês. Então, vamos lá. Vamos lá. Capítulo dos Chapéus. Geronte. Dans quel chapitre, s'il vous plaît? Ganarelli. Dans le chapitre de Chapeau. Molière. Muito obrigado, Eneida. Perfeito acento. Então, vamos lá. O conto se chama Capítulo dos Chapéus. E ele coloca uma epígrafe em que um homem chamado de Gnarelli diz, no Capítulo dos Chapéus, como é que é esse diálogo? Na verdade, é uma peça de Molière de 1666. se chama Le Médecin Magré-Louis. Eu não fiz curso de francês, vou perdoar. Que significa O Médico Contra a Vontade. Então, o que é essa peça? É uma comédia. Mulher escrevia comédias. E o que é essa? Você tem um homem chamado de Gnarelli, que é um homem que bebe muito, é violento, bate na mulher. Bom, isso é uma cena. Do outro lado, a gente tem um pai chamado Geronte, que quer que a sua filha se case com um determinado sujeito. Mas ela está apaixonada por outro. Então, o Geronte, ele manda dois serviçais dele, dois empregados dele, procurarem um médico. E eles ficam zanzando, procurando um médico. Ele diz, tem que ter um médico, medição, medição, aquela coisa. A mulher dos Gnarelli aproveita para se vingar. Chama os dois e fala, olha, está vendo ali? É meu marido. Ele é médico. Não era médico, nada. O cara era açougueiro. Ele é médico. Ah, ele é médico? Vamos chamar ele, porque meu patrão está querendo um médico. Assim, olha só, mas ele só trabalha se vocês primeiro surrarem ele, baixarem o cacete nele, deram a pancada nele firme. Aí eles vão lá, não se fazem de rogados. batem no sujeito até dizer chega e depois ele levam ele todo avariado para a frente do pai. E o pai diz assim, sou é médico. E aí ele tem que mentir, tem que dizer, sou. Não, o problema é o seguinte, que minha filha está querendo casar com um rapaz, que eu não quero, porque ele não tem dinheiro e tal. Eu quero que ela case com outro. Ah, sim, perfeitamente. O senhor tem remédio para isso? Tem algum remédio que o senhor possa dar para minha filha casar com o sujeito certo? E o Gnarelli, com medo de apanhar, fala, não, pode deixar, eu tenho o remédio certo. Aí o pai fica meio suspeitando dele, fala assim, mas esse remédio, de onde o senhor tirou esse remédio? Ah, aí o Gnarelli resolve mentir para apanhar, fala, isso é no capítulo 5 de Hipócrates. Que capítulo 5 é esse? O capítulo dos chapéus. Ele inventa. Ele fala, quem nunca leu Hipócrates, é no capítulo dos chapéus. Ora, o que essa epígrafe nos ensina? se o conto vai se chamar o capítulo dos chapéus? Ora, na peça do mulher, o sujeito acaba ajudando a filha do cara a fugir e a casar com aquele homem do qual ela gostava. E vai dar tudo certo. A mulher do Gnarelli perdoa ele, o pai perdoa a filha, termina tudo bem. Mas o fato é que o capítulo dos chapéus representa o quê? Representa uma peça, essa peça, médico involuntário ou contra a vontade, representa uma peça sobre a independência feminina. Não é isso? Porque é sobre uma menina que quer casar com o homem que ela ama e não com aquele que o pai determinou. Então, a gente vai esperar o quê do conto, o capítulo dos chapéus? Que ele seja sobre a independência feminina. desculpem, eu nunca vou fazer uma introdução tão grande quanto nesse conto, mas é porque era realmente necessário. Em compensação, a gente tem apenas uma partezinha do conto, vai ser rápido, então não vai ter tanto problema assim. Então, vamos lá, professor Eneida. Agora, com o seu perfeito sotaque paranaense. Vamos lá. Musa, canto despeito de Mariana, esposa do bacharel Conrado Seabra, naquela manhã de abril de 1879. Qual a causa de tamanho alvoroço? Um simples chapéu, leve, não deselegante, um chapéu baixo. Conrado, advogado, com escritório na rua da Quitanda, traziam todos os dias à cidade. ia com ele às audiências, só não o levava às recepções, teatro lírico, enterros e visitas de cerimônio. No mais, era constante, e isso desde cinco ou seis anos, que tantos eram os do casamento. Ora, naquela singular manhã de abril, acabado o almoço, Conrado começou a enrolar um cigarro e Mariana anunciou, sorrindo, que ia pedir-lhe uma coisa. Que é, meu anjo? Você é capaz de fazer-me um sacrifício? Dez, vinte? Pois então, não vá mais na cidade com aquele chapéu. Por quê? É feio? Não digo que seja feio, mas é cá para fora, para andar na vizinhança, à tarde ou à noite, mas na cidade, um advogado não me parece que... Que tolice, aí há. Pois sim, mas faz-me de favor, faz? Conrado riscou um fósforo, acendeu o cigarro e fez-lhe um gesto de gracejo para desconversar. Mas a mulher teimou. A teima, a princípio frouxa e súplice, tornou-se logo imperiosa e áspera. Conrado ficou espantado. Conhecia a mulher, era de ordinário uma criatura passiva, meiga, de uma plasticidade de encomenda, capaz de usar com a mesma divina indiferença, tanto um diadema régio como uma touca. A prova é que, tendo tido uma vida de andarilha nos últimos dois anos de solteira, tão depressa casou como se a fez aos hábitos quietos. Saía às vezes e a maior parte delas por instâncias do próprio consorte. mas estava comodamente em casa. Móveis, cortinas, ornatos supriam-lhe os filhos. Tinha-lhes um amor de mãe. E tal era a concordância da pessoa com o meio que ela saboreava os trastes na posição ocupada, as cortinas com as dobras do costume e assim o resto. Uma das três janelas, por exemplo, que davam para a rua, vivia sempre meio aberta. Nunca era outra. nem o gabinete do marido escapava as exigências monótonas da mulher que mantinha sem alteração a desordem dos livros e até chegava a restaurá-la. Os hábitos mentais seguiam a mesma uniformidade. Mariana dispunha de muito poucas noções e nunca lera senão os mesmos livros. A Moreninha de Macedo sete vezes e Vanhoé e o pirata de Walter Scott dez vezes e o Maud Lenin de Madame Cravan onze vezes. E suposto, como explicar o caso do chapéu? Na véspera, à noite, enquanto o marido for a uma sessão do Instituto da Ordem dos Advogados, o pai de Mariana veio à casa deles. Era um bom velho, magro, pausado, ex-funcionário público, ralado de saudades do tempo em que os empregados iam de casaca para suas repartições. Casaca era o que ele, ainda agora, levava aos enterros, não pela razão que o leitor suspeita, a solenidade da morte ou a gravidade da despedida última, mas por esta menos filosófica, por ser um costume antigo. Não dava outra, nem de casaca nos enterros, nem do jantar às duas horas, nem de vinte usos mais. E tão aferrado aos hábitos, que no aniversário de casamento da filha, ia para lá às seis horas da tarde, jantado e digerido, via comer, e no fim aceitava um pouco de doce, um cálice de vinho e café. Tal era o sogro de Conrado. Como supor que ele aprovasse o chapéu baixo do gênero? Suportava o calado, em atenção às qualidades da pessoa, nada mais. Aconteceram-lhe, porém, naquele dia, vê-lo de relance na rua, de palestra com outros chapéus altos de homens públicos e nunca lhe pareceu tão torpe. De noite, encontrando a filha sozinha, abriu-lhe o coração. Pintou-lhe o chapéu baixo como a abominação das abominações e instou com ela para que o fizesse desterrar. Conrado ignorava essa circunstância, a origem do pedido. Conhecendo a docilidade da mulher, não entendeu a resistência. E porque era autoritário e voluntarioso, a teima veio irritá-lo profundamente. Conteve-se ainda assim, preferiu mofar do caso. Falou-lhe com tal ironia e desdém que a pobre dama sentiu-se humilhada. Mariana quis levantar-se duas vezes. Ele obrigou-a a ficar. A primeira pegando-lhe levemente no pulso. A segunda subjugando-a com o olhar e dizia sorrindo. Olha, tem uma razão filosófica para não fazer o que você me pede. Nunca lhe disse isso, mas já agora confio-lhe tudo. Mariana mordia o lábio sem dizer mais nada. Pegou-o de uma faca e entrou a bater com ela devagarinho para fazer alguma coisa, mas nem isso mesmo consentiu o marido que lhe tirou a faca delicadamente e continuou. A escolha do chapéu não é uma ação indiferente, como você pode supor. É regida por um princípio metafísico. Não cuide que quem compra um chapéu exerce uma ação voluntária e livre. A verdade é que obedece a um determinismo obscuro. A ilusão da liberdade existe arraigada nos compradores e é mantida pelos chapeleiros que ao verem um freguês ensaiar 30 ou 40 chapéus e sair sem comprar nenhum, imaginam que ele está procurando livremente uma combinação elegante. O princípio metafísico é este. O chapéu é a integração do homem, um prolongamento da cabeça, um complemento decretado ab eterno. ninguém o pode trocar sem mutilação. É uma questão profunda que ainda não ocorreu a ninguém. Os sábios têm estudado tudo desde o astro até o verbo ou, para exemplificar bibliograficamente, desde Laplace. Você nunca leu Laplace? Desde Laplace e a mecânica celeste até Darwin e o seu curioso livro das minhocas e, entretanto, não se lembraram ainda de parar diante do chapéu e estudá-lo por todos os lados. Ninguém advertiu que há uma metafísica do chapéu. Talvez eu escreva uma memória a este respeito. São nove horas e três quartos, não tenho tempo de dizer mais nada, mas você reflita consigo e verá, quem sabe? Pode ser até que nem mesmo o chapéu seja complemento do homem, mas o homem do chapéu. Mariana venceu-se afinal e deixou a mesa. Não entenderam nada daquela nomenclatura áspera nem da singular teoria, mas sentiu que era um sarcasmo e dentro de si chorava de vergonha. O marido subiu para vestir-se, desceu daí alguns minutos e parou diante dela com o famoso chapéu na cabeça. Mariana achou-lhe, na verdade, torpe, ordinário, vulgar, nada sério. Conrado despediu-se cerimoniosamente e saiu. A irritação da dama tinha afrouxado muito, mas o sentimento de humilhação subsistiu. Mariana não chorou, não clamou, como supunha que ia fazer, mas consigo mesma recordou a simplicidade do pedido, os sarcasmos de Conrado e, posto que reconhecesse que for um pouco exigente, não achava justificação para tais interesses. Ia de um lado para o outro sem poder parar. Foi à sala de visitas, chegou à janela meio aberta, viu ainda o marido na rua à espera do bonde, de costas para casa, com o eterno e torpíssimo chapéu na cabeça. Mariana sentiu-se tomada de ódio contra essa peça ridícula, não compreendia como pudera suportá-la por tantos anos. E relembrava os anos, pensava na docilidade de seus modos, na aquecência a todas as vontades e caprichos do marido e perguntava a si mesma se não seria esta justamente a causa do excesso daquela manhã. Chamava-se tola, moleirona, se tivesse feito como tantas outras, a Clara e a Sofia, por exemplo, que tratavam os maridos como eles deviam ser tratados, não lhe aconteceria nem metade nem uma sombra do que lhe aconteceu. De reflexão em reflexão, chegou a ideia de sair. Vestiu-se e foi à casa de Sofia, uma antiga companheira de colégio, com o fim de espairecer, não de lhe contar nada. Sofia tinha trinta anos, mais dois que Mariana. era alta, forte, muito senhora de si. Recebeu a amiga com as festas de costume e, posto que esta não lhe dissesse nada, adivinhou que trazia um desgosto e grande. Adeus, plano de Mariana. Daí, a vinte minutos, contava-lhe tudo. Sofia riu dela, sacudiu os ombros, disse-lhe que a culpa não era do marido. Vencei, ó minha, concordava Mariana. Vencei, é minha, concordava Mariana. Não seja tola, iaia, você tem sido muito mole com ele, mas seja forte uma vez, não faça caso, não lhe fale tão cedo, e se ele vier fazer as pazes, diga-lhe que mude primeiro de chapéu. Veja você, uma coisa de nada. No fim de contas, ele tem muita razão, tanta como outros. Olha a pamonha da Beatriz, não foi agora para a roça, só porque o marido implicou com o inglês que costumava passar a cavalo de tarde? Coitado do inglês. Naturalmente, nem deu pela falta. A gente pode viver bem com seu marido, respeitando-se, não indo contra os desejos um do outro, sem pirraças nem despotismo. Olha, eu cá vivo muito bem com o meu carbo, temos muita harmonia. Não lhe peço uma coisa que ele me não faça logo. Mesmo quando não tem vontade nenhuma, basta que eu feche a cara, obedece logo. Não era ele que temaria assim por causa de um chapéu? Tinha que ver, pois não. Onde ele iria parar? Mudava de chapéu, quer quisesse, quer não. Mariana ouvia com inveja essa bela definição do sossego conjugal. A rebelião de Eva embocava nela os seus clarins e o contato da amiga dava-lhe um prurido de independência e vontade. Para completar a situação, esta Sofia não era só muito senhora de si, mas também dos outros. Tinha olhos para todos os ingleses, a cavalo ou a pé. Honesta, mas namoradeira. O termo é cru e não há tempo de compor outro mais brando. namorava a torto e a direito por uma necessidade natural, um costume de solteira. Era o troco miúdo do amor que ela distribuía a todos os pobres que lhe batiam a porta. Um níquel a um, outro a outro, nunca uma nota de cinco mil réis, menos ainda uma pólice. Ora, este sentimento caritativo induziu-a a propor à amiga que fossem passear, ver as lojas, contemplar a vista de outros chapéus bonitos e graves. Mariana aceitou. Um certo demônio soprava nela as fúrias da vingança. Demais, a amiga tinha o dom de fascinar, virtude de Bonaparte, e não lhe deu tempo de refletir. Pois sim, iria, estava cansada de viver com a tia. Também queria gozar um pouco, etc, etc. Obrigado, professora Eneda. Quando eu crescer, eu quero ler que nem a senhora. que maravilha de leitura, não erra uma frase, não erra uma vírgula, não erra uma palavra, sensacional. Então, o que será que vai acontecer? Isso nós saberemos na semana que vem e na outra semana, né? Nós podemos imaginar. Mas agora vamos ao texto. Queria saber quem gostaria de iniciar escolhendo uma palavra-chave do texto. Vamos lá, Matheus. olha, eu encontrei duas, se eu posso falar as duas ou só uma? Fala uma primeiro e depois que der uma rodada você fala a outra, tá bom? Beleza. Escolha o que você acha mais importante primeiro. A primeira, acho que é um pouquinho óbvio, a causa de todo, né? Que é um simples chapéu. Um simples chapéu lá no começo, peraí, onde está? Aqui, ó. Um simples chapéu. E o que você quer comentar sobre um simples chapéu? Que todo o alvoroço, todo o desgosto dela em relação ao marido, toda a briga que ela teve, o cenário foi construído em cima de uma única coisa. Então... Mas deixa eu te perguntar, será que a causa real é o chapéu? Um dos motivos pode ser mas o relacionamento dele já não era bom também. O chapéu, na verdade, é uma coisa que tinha sido soprada a ela, né? A impropriedade do chapéu foi soprada a ela por quem? Pelo pai. Coisa que o marido não sabia. Quer dizer, ela nem mesmo estava se importando com o chapéu. Foi o pai que disse pra ela. Então, uma vez que o pai disse pra ela, ela queria, no momento que a mulher é dependente, né? Digamos assim, a importância dela na sociedade é dada pela importância do marido. E ela não ia querer um marido que aparecesse como menos importante do que outros. Agora, a questão não é o chapéu. A questão é ele aceitar ou não uma sugestão dada por ela. como você disse, a questão é o relacionamento que eles têm, no qual ele não aceita uma sugestão dada por ela. Então, um simples chapéu não é um simples chapéu, né? É muito mais do que isso. É um símbolo em torno do qual as relações entre eles e a relação de dominação do marido sobre ela aparece com toda força. Porque o marido não diz a ela simplesmente, ah, eu gosto mais desse chapéu, né? Ele começa uma papagaiada enorme, né? Falando de física, falando de biologia, citando autores que ele sabe que ela não conhece, ele humilha a mulher. Como se dissesse, olha, quem é você para dar alguma sugestão? Você não sabe de nada. Eu sou superior a você. Eu sei muito mais do que você. Então, ia, ia, eu vou usar o chapéu que eu quiser e você não vai usar. Não vai me dizer que eu devo usar esse chapéu ou aquele outro, né? Que nem ela diz. Ela ficou triste porque ela não entendeu nada, mas ela percebeu que ele tinha sido sarcástico com ela. Então, um simples chapéu não é um simples chapéu, né? E com aquele chapéu, tecnicamente, perante a sociedade, né? Que eu usava chapéu maior, o chapéu era baixo, né? Então, ele era visto como inferior a alguma coisa assim, não é? Isso é uma impressão duvidosa, porque ela vem do, essa impressão, ela vem do pai da moça, que é alguém extremamente tradicionalista. Ah, entendi. talvez nem mesmo isso seja o pai que olha e acha que ele, por estar com um chapéu menor, aparece como inferior a outros, mas o pai é alguém extremamente tradicionalista, então, a gente não sabe se isso ocorria efetivamente, nós ficamos em dúvida. Pode ser até que não fosse esse o caso, mas aí você vê a dupla dependência dela, ela depende do marido e ela também aceita as sugestões do pai, ela é duplamente independente, porque o pai consegue impor sobre ela uma opinião, ela não tinha opinião sobre isso, foi o pai que trouxe, poxa Mariana, esse chapéu do Conrado, esse chapéu do teu marido, sinceramente, é um chapéu de gente inferior, eu vi ele conversando com o pessoal, o pessoal com um chapéu bonito, grande, ele com aquele chapéuzinho achatado, até então ela nunca tinha reparado nisso, nunca tinha pensado nisso, ainda tem mais esse elemento, a gente não sabe se esse chapéu dava ao marido ou não uma impressão de inferioridade, talvez um gosto do pai, é o gosto do pai que é um sujeito muito tradicionalista, entendeu? Falou lá que ele ia com a casaca para todos os filhos, então imagina se ele não ia gostar de chapéu alto, não daria para saber, se a gente pode confiar ou não na opinião dele, e foi a opinião dele que se passou para ela, quem mais? E o marido podia achar que era um destaque, em vez de inferior, como o pai achava, ele podia achar que era um ponto preto e um mundo branco. Por sua vez, o marido não defende o chapéu, o que ele acha absurdo é que a mulher vá dar algum palpite sobre a vida dele, porque eles dizem assim, que o marido era autoritário, aparece dizendo que o marido era autoritário, não é? Então, no item 4, diz assim, conhecendo a docilidade da mulher, não entendeu a resistência, e porque era autoritário e voluntarioso, a teima veio a irritá-lo profundamente. Quando ele fica profundamente irritado, não era por causa do chapéu, é por ela estar resistindo a uma ordem dele, a uma opinião dele, então, quem é ela? e aí ele vem com aquela papagada toda de física, de Darwin, não sei o quê, para humilhar a mulher, para calar a boca da mulher, mas calar a boca se mostrando superior a ela. Quem mais? Meninas, esse é um conto sobre a independência feminina, vamos lá. Vamos deixar só o Matheus falar? Eu quero falar. Fala, Júlia. Tipo, nessa parte dessa novela, eu pude perceber que tem várias coisas que parecem que se batem de frente, sabe? Porque no início elas é muito, como eu posso dizer? Muito influenciável. Porque antes ela não estava nem aí para o chapéu, depois ela ficou aí para o chapéu por causa do pai dela, e aí o marido dela foi e rebaixou ela, e aí ela ficou se sentindo muito mal, sabe? E ela foi a... Beleza, vou lá conversar com a minha amiga. E aí até então ela falou assim, putz, não vou falar nada para a minha amiga, só vou lá conversar. E aí, uma coisinha que a amiga dela falou, ela já foi, abriu a boca e começou a falar, e aí a amiga dela falou assim, não, você tem que tratar ele mal também, porque senão ele vai te tratar mal sempre. Então, tipo assim, eu acho que demonstra que ela é uma pessoa muito influenciável, e tipo assim, ela, da mesma forma que agora ela está pensando que eu penso que nos próximos capítulos, agora ela pode estar se achando, putz, agora eu vou mudar e vou mudar com meu marido, vou começar a impor mais as coisas com ele e parar de deixar que ele me rebaixe, mas só que eu tenho certeza que ele vai rebaixar ela de novo. Calma, a gente não leu ainda. Agora, Júlia, escolhe uma palavra-chave para trabalhar algumas das coisas que você colocou aí. Deixa eu explicar por que a gente tem o método da palavra-chave, tá? Por dois motivos, os dois muito importantes, né? O primeiro é porque a palavra-chave ela afina a atenção de vocês. É que nem vocês garimparem alguma coisa no texto e prestarem muita atenção a essa palavra aqui ela é boa para eu destacar tal coisa, né? O segundo ponto da palavra-chave é que quando a gente tem muita gente falando, né? A gente tem várias pessoas falando, se não é a palavra-chave, a primeira e a segunda pessoa que falam, elas falam tudo. Elas falam sobre o conto inteiro e os outros não ficam sem ter o que falar. Por isso a gente usa a palavra-chave, entendeu? Por esses dois motivos. para afinar a atenção, para vocês desenvolverem a capacidade de prestar atenção em um determinado ponto, né? E de elaborar a partir daquela palavra-chave e para os primeiros não esgotarem o assunto. Ao invés de falar do assunto de uma maneira geral, com a palavra-chave você vai trabalhar melhor em um determinado tema, né? Então, Júlia, fica aí o desafio para você. Você falou que ela é influenciável, né? Então, procure uma palavra-chave que dê conta dessa característica dela de ser influenciável. Procura no texto. Enquanto isso, vamos passar para os outros. Ou melhor, para as outras, né? Luísa, Marina e Catarina. Vamos lá. Estou vendo que a Luísa e a Catarina não estão aparecendo, mas a Luísa e a Marina estavam com uma palavra aqui quase saltando a boca assim. Eu selecionei a palavra. Eu vou tentar explicar o porquê. Eu selecionei sossego conjugal. Porque o conto começa com isso. Desculpa, Marina, eu não ouvi. Selecionou que palavra? Sossego conjugal. Ah, sossego conjugal. Ótimo. É, porque até então ela parecia estar feliz nesse relacionamento, só que por causa de um chapéu. Ela até então não se importou muito, ela só questionou o porquê do chapéu. Só que quando ela foi falar com essa amiga, essa amiga falou tão bem que o marido dela fazia tudo o que ela pedia que ela começou a questionar o porquê que o marido dela não queria explicar o porquê do chapéu. E a partir disso aí que inicia o conto, porque ela começa a questionar isso. Acho que é mais ou menos isso o porquê da palavra. Não, sossego conjugal é perfeito, é perfeito, porque no início do conto, quando a gente vê, por exemplo, no item 2, no item 2, o autor descreve os hábitos quietos que ele fala da Mariana, embora nos últimos dois anos de solteira ela tenha sido uma andarilha, você vê que ele escolhe uns eufemismos, né? O que é andarilha? Namorou com um, namorou com o outro, andou para lá, andou para cá, mas é uma revista feminina assinada pelos homens, então, ele segura a onda dele e fala que ela foi andarilha, né? mas que ela não se importava se ela usava um diadema, se ela usava uma toca, que ela só se importava com os móveis, tudo arrumado, parecia até que ela tinha toque, né? Tudo arrumado, sem mexer, até a bagunça da mesa do marido, ela restabelecia a bagunça, se tinha uns livros bagunçados, ela queria que fivessem bagunçados daquele jeito, então, a Mariana, ela fazia tudo para que houvesse um sossego conjugal, para que não acontecesse nada, nada fosse modificado, então, essa palavra-chave escolhida por você, ela também é muito boa, né? Porque ela dá conta desse desejo da Mariana e do que ela fazia para isso, ela ficava quieta, ela não saía, ela não fazia exigência e ela pede a ele um sacrifício, por favor, você pode fazer por mim um sacrifício? Não vá a cidade do chapéu, ela até diz, não digo que seja feio, mas para um advogado, ela é toda delicada no pedido que ela faz a ele, então, ela realmente tenta contribuir ao máximo para o sossego conjugal, depois que acontece o incidente do chapéu, aí já é outra história, o sossego conjugal vai ficar muito perturbado, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer, se o marido vai mandar, se não vai mandar, se vai mudar de chapéu, não vai, porque isso é um folhetim e eu não vou dar spoiler, né? Agora falta a Catarina e a Luísa, vamos lá. Ah, eu não sei o que falar, é que a gente já falou tudo, mas eu acho que, tipo assim, de novo, quer mostrar uma imagem para a sociedade que talvez não seja verdade, né? Mas, Catarina, tenta encontrar uma palavra no texto que dê conta disso, que você está falando, porque deve ter alguma palavra que explica isso, uma palavrinha só ou duas, que nem a Marina pegou, uma expressão, por exemplo. Ah, eu vou procurar mais, eu não sei. Tá bom, tudo bem, vamos exercitar mais. Luísa? A palavra que eu escolhi foi uma expressão, eu escolhi muito senhora de si, porque eu concordo com a Sofia e simpatizo com ela. Então, eu estou torcendo para a Mariana dar um pulinho dela para começar a concordar com a Sofia. Aí eu escolhi essa palavra. Está ótimo, Luísa, excelente. Quero saber se a Júlia já achou a palavra-chave dela. Não precisa ser sobre o tema de ser influenciável, pode ser outra, Júlia. Um adjetivo, né? A Luísa apontou características, por exemplo, da Sofia, né? Então, não sei, de repente, um adjetivo que possa caracterizar a Mariana ou o próprio Conrado, o pai da... Posso dar cola, ou Júlia? Posso dar cola? Sim. Ele fala da docilidade. Ele vai dizer no 2, Conrado ficou espantado, conhecia a mulher, era de ordinário, uma criatura passiva, uma criatura passiva. Você poderia usar passiva, né? Porque passiva não é o mesmo que influenciável, mas uma pessoa passiva ela é influenciável, porque os outros vão se impor sobre ela. Então, passiva de uma plasticidade, outra palavra é plasticidade, quer dizer, ela aceita tudo que vem dos outros, né? e tem uma outra palavra que aparece lá na frente, né? Que é no item 4, e que ele diz, conhecendo a docilidade da mulher. Então, passiva, plasticidade e docilidade são três termos, três palavras-chave que indicam que ela é influenciável. está certo? Agora, você vê que quando você pega uma palavra do texto e a sua análise ela fica com mais força, porque você está analisando a partir do texto. E você, Catarina? Acho que deselegante, porque ela acha que é tipo deselegante comparada aos outros. deselegante, está certo, né? Que é o problema que ela vê no chapéu, tá? Agora, eu queria mostrar a vocês algumas coisinhas. Posso? Mostrar umas coisas? Posso, professor Eneida? Pode. Olha só, nome de personagem muitas vezes é uma pista importante. A gente já viu que o título do conto é importante. o capítulo do chapéu se a gente já sabia analisando Molière que era uma peça sobre a independência da mulher, tá? Agora, o nome dela é Mariano. E ele começa dizendo musa, pedindo para a musa cantar. Quando ele pede para a musa cantar, ele dá a entender que o que ele vai contar é uma coisa épica, é um feito, é uma coisa grandiosa, porque é, na verdade, a evolução feminina, a caminhada na direção da independência feminina. Ora, quem é Mariana? Vou mostrar a vocês quem é a Mariana. Mariana é essa aqui, a Mariane. Esse é um quadro de Eugène Delacroix representando a Revolução Francesa. A Mariana está de seios nus, carrega um fuzil com a mão esquerda e, na mão direita, ela carrega a bandeira tricolor da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a liberdade e a Revolução Francesa eram simbolizadas por uma mulher chamada Mariane, ou seja, chamada em português Mariana. Ah, mas você está falando isso, não tem nada a ver, você está inventando, está. Amanhã é de abril de 1879. Peguem 1879 e troquem o lugar do 8 e do 7. O que é que vocês têm? 1789, a data da Revolução Francesa. Tá? Depois, vamos lá para baixo. Como é que é o nome da amiga? Sofia. Em outras palavras, sabedoria. Então, a amiga sabe, é aquela que sabe, é aquela que tem um caminho. Para quê? Para triunfar sobre os homens. Na versão da Luísa, estimulando a Mariana a dar seus pulinhos. Palavras da Luísa. Pulinhos. Tá? Bom, mas tem mais. No item 7, né, a Sofia diz assim, sobre o Ricardo, ela diz, a gente pode viver bem com seu marido, respeitando-se, não indo contra os desejos um do outro, sem pirraças nem despotismo. Despotismo era o termo que os revolucionários franceses, em 1789, usavam para descrever a monarquia. Eles eram déspotas, eles eram tiranos. Então, aqui a Sofia está dizendo, temos que derrubar o despotismo, temos que fazer a revolução francesa das mulheres. É isso que o Machado está propondo nesse conto, a revolução francesa das mulheres, a libertação das mulheres. E, mais embaixo, lá no final, se diz assim, demais, a amiga tinha o dom de fascinar na última frase, penúltima frase. Virtude de Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi o principal difusor dos ideais da Revolução Francesa, espalhando esses ideais por toda a Europa e até pelo mundo todo. Então, a amiga é uma difusora dos ideais da libertação feminina. E a Mariana vai dizer, pois sim, eu vou, eu estou cansado de viver cativa, eu estou cansado de viver como escrava. Ora, o déspota não tem súditos, ele tem escravos. E o marido dela, se a gente voltar, ele era autoritário e voluntarioso. Ou seja, como se fosse um tirânico rei cuja cabeça merecia ser cortada, segundo a Luísa, para que a Mariana pudesse dar os seus pulinhos. ser feitos como esses elementos da Revolução Francesa estão espalhados no texto aqui. Por isso que eu quis ler esse conto. E tem mais. Vejam a maneira pela qual ele se refere à mania da Sofia. Ele diz assim, ele fala da Sofia, honesta, mas namoradeira, no item 8. O termo é cru e não há tempo de comprar outro mais brando. Namorava a torta e direito, por uma necessidade natural, um costume de solteira. Era o troco miúdo do amor, que ela distribuía a todos os pobres que lhe batiam a porta. Um níquel a um, outro a outro, um com uma nota de 5 mil réis, menos ainda uma pólice. Ele transfere para o linguajar econômico e financeiro o comportamento da Sofia. Namoradeira aí, gente, não era que namorava, não. Era só que flertava. Sabe como é que é? Ficava, olhava, não sei o quê, o cara vinha falar com ela, dava mó bola, mas depois dizia, bom, agora tenho que ir embora para casa para ver meu marido, aquela coisa toda. Aquela coisa de atrair, mas só para atrair a atenção, mas não acontecia nada. Por isso que ele dizia, ela dava níquel para tudo quanto é lado, mas nunca dava uma nota de 5 mil réis, como, por exemplo, um beijo ou uma pólice, que vocês podem imaginar o que é. Vejam que ele escreve para uma revista feminina, então ele adota eufemismos para não chocar as suas leitoras. Um conto absolutamente magistral, porque muitas dessas mulheres iam ler esse conto e não entender nada de Revolução Francesa. Mas está aqui, para quem quiser ver, que tem uma relação com a Revolução Francesa e o que ele está propondo é a independência das mulheres, a Revolução das Mulheres. Tanto que ele fala em Revolução. Ele diz assim, a rebelião de Eva imbocava nela os seus clarins. Ele chama a atenção no item 8. O contato da amiga dava-lhe um prurido de independência e vontade. Ele está chamando a atenção para o fato de que está se formando aqui, na vontade da Mariana, uma vontade de libertação, de independência, de autonomia diante do marido. então você vê quanta coisa o machado consegue colocar e ainda tem mais. O nome do marido é Conrado e ele é advogado. já tem um poder de persuasão, usa da retórica. Perfeito, Eneide. E a classe dominante, os políticos da época eram todos advogados. então ele representa a mesma camada mais alta dos homens. Talvez no início de carreira, coisa e tal, que ela tinha 28 anos, ele devia ter mais ou menos por aí, mas ele representa a classe dominante masculina. E o nome dele é Conrado. Ah, mas espera aí, vai até em cima do nome Conrado se vai falar alguma coisa assim. Conrado lembra Honrado. E qual era a preocupação masculina, a maior preocupação masculina? Ser desonrado pela mulher. O homem obtinha honra através dos seus feitos, profissão, etc. Agora, a mulher poderia desonrá-lo. A mulher não podia obter honra, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia ir para a faculdade, a mulher não podia estudar, podia estudar muito pouco. Ela foi no colégio com a Sofia. Então, o Conrado, se abre, ele representa perfeitamente essa dominação masculina. Um homem, advogado, de classe alta, aquela coisa toda. Vocês veem quanto o Machado coloca... Agora, quem é o maior subversivo nessa história? É a Sofia? É a Mariana? Não, é o Machado de Assis. Ele é o maior subversivo. Ele é o maior subversivo. Porque ele escreve uma revista feminina assinada pelos homens, assinada pelos homens. Ele escreve ganha dinheiro dessa revista para propugnar, para propor a revolução feminina contra os homens. Ele é genial. Não é genial isso? Eu acho que se conta genial por causa disso. Genial. Na semana que vem, a gente vai ter uma outra parte para saber como é que vai evoluir essa história. eu queria saber agora fazer um pulo aqui. O professor Enneida está fora, porque já conhece a história. Mas saber se vocês acham que a Mariana vai trair ou não. Vamos lá. Luísa, eu já sei, né, Luísa? Vai trair, né? Vai. Eu espero que sim. Não. Você acha que ela vai trair ou não? Você pode esperar, mas achar que não vai trair. Ah, talvez. Acho que sim. Sim. Sim, vai trair. Marina? Acho que vai. Apesar de que, às vezes também não, porque ele sempre, o Machado sempre dá para entender que vai para um caminho o conto, mas ele vai totalmente diferente. Então, eu acho que vai, mas não sei. 2 a 0 para a traição. Catarina? Eu acho que não. Acha que não? Tá. 2 a 1 para a traição. Vamos lá, Matheus. Eu acho que sim. Entretanto, como ela não tem coragem, coragem, ela vai precisar da Sofia. E se a Sofia sair da jogada, ela também não vai ter mais como se posicionar. Então, ela também automaticamente vai sair. Então, é um sim com entretanto. Tá, mas profeta não tem direito à condição. Tá certo? Profeta profetiza. Tá dentro da sua profecia que a Sofia vai ajudar. Tá? Então, tá 3 a 1 para a traição. Júlia? Tô muito dividida. Hã? Tô muito dividida. Você tá dividida? Muito. Então, vai naquilo que você gostaria que acontecesse. Nossa, eu amaria se ela traísse ele. Então, tá 4 a 1. E assim, com esse placar espetacular, nós terminamos o nosso encontro de hoje, bem na hora, certa. muito obrigada a vocês. Eu adorei hoje. Eu acho que vocês participaram muito bem. E, então, na semana que vem a gente volta, né, professor Neide? Com certeza. Com a parte 2. Com a parte 2. É pequenininha. A parte 2 a gente vai ter que espremer porque é lógico que ele não queria entregar o ouro na parte 2. É só na parte 3 que vai ter o grande desfecho. Mas a gente já vai vendo outras coisas na parte 2. Queridos, muito obrigado, tá? Então, até semana que vem. Valeu. Tchau, gente. Tchau, beijo e abraço. Tchau. 4 a 1. Prof, o Machado, ele propagava os ideais revolucionários franceses. Só que eu acho que o Simão, ele propaga mais, hein? Você acha? Eles estão lendo Amor de Perdição, Marcos. Ah, tá. Tudo bem. Ai, meu Deus. Mas aí, Matheus, o Machado tem uma... tem uma dificuldade, né? Como essa, ele está escrevendo para a revista feminina, ele está bem. Então, a gente não sabe se ele é um gênio ou os homens são muito burros. A gente coloca os dois nesse placar, hein? Eu acho que os dois, Machado. Adeus, os dois. Então, professores, até semana que vem. Tá bom, querido. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.